Hoje eu estou indo para o Moto Encontro de Pranchita O Moto Rocker Estamos começando mais um Moto Vlog Mais um Moto Vlog na grande trifronteira Só que hoje não vamos ficar por aqui Hoje é dia de pegar a estrada Hoje é dia de pegar a estrada até o Moto Rocker Evento anual acontece em Pranchita Olha o caminhoneiro p*** no c*** furando sinal Evento anual acontece em Pranchita Evento bacana pra caramba Vamos lá prestigiar o evento Ah, lembrei, agora eu tenho Eu tenho que passar no banco primeiro Quase me esqueci Chegar lá sem dinheiro é f*** Ai, hoje eu estou com uma gripe do c*** Mesmo assim estou pegando estrada Vamos ali sacar uma graninha Segura aí que eu já volto Prosseguindo então Vamos ver qual é o evento de hoje Acho que vai ser legal Por mais que não seja legal Pelo menos vai dar de pegar uma estrada Aliás, sinal vermelho, parou Aliás, outro indo para o Moto Rocker Está todo equipado Está de garupa Minha garupa é uma mala Minha mochila na verdade Amarrada na moto Com as coisas que eu acho que eu posso precisar Abre, 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 abre Abriu Olha, furou o sinal Pau no c*** Eu não sei o que as pessoas têm contra Esperar o sinal abrir para elas passarem Sério, vocês que não tem moto Que assistem o meu canal Existe algum problema no carro Que de repente, sei lá O carro para E não liga mais Sei lá, porque essa galera não para em sinal Eu sei que vocês gostam de vir de estrada Que esse barulhão de vento Fica bom pra caramba na filmagem Acelera, meu pai amado 60 por hora não Ah, cheguei numa landrinha da Hornet É uma Hornet, né Não é uma CB1000 Eu nunca sei qual é a diferença De frente é até a C, mas de trás Faço a mínima ideia Eu não estou falando muito hoje Por causa dessa gripe do c*** Porra, só atrapalha, velho Ai, ai Batei o solavanco Cumprimentei Peguei os dedinhos aqui Por trás de um grande caminhão Sempre tem um pequeno carro Querendo passar ele desesperadamente Aqui é que achada uma injetada Faz a diferença da carburada A carburada aqui já diminuiu um pouco Até que basta ter uma quarta marcha De repente Mas a injetada mantém A injetada mantém de boa Aqui nessa curva uma vez eu quase morri O caminhão estava ultrapassando aqui Totalmente errado Eu tive que jogar aí pra fora Cara, eu não sei como é que eu segurei a moto Mas segurei Aí, ó Mesmo que você não esteja Num comboio, num trem Homem-T É a 03 Tipo, não faz que nem esse cara Na moral Tá todo mundo comportadinho O cara chegou, velho Tá todo mundo comportadinho O cara já chegou jogando Não seja como esse cara De vez de ir pra trás não Ele vai atrás do cara Porque se o cara der uma freada mais forte Ele emenda atrás do cara Puta que me pariu Eu mereço Ah, não rola ficar atrás desse caminhão, cara Não rola, não rola, não rola, não rola Chegando no grande evento E ali na frente é a Harlona Porra, cara É uma drag Achei que era uma Harley Redondamente enganada Fala aí Coloca no guidão Deixa eu parar aqui pra me organizar Já vi mais moto por aqui, hein Olha, outra 750 Igual a minha Só que original É os guris Bateu aqui Vou catar um lugar aí pra parar Cara, que motinho mais louco Fechou então Depois eu volto Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas fazer o que? Temos que viajar de noite Certa é a porra do enfeite Então é isso né galera Com essa fechadinha já na minha cidade Acabamos o vídeo Um abraço a todos Falou e até o próximo vídeo E aí